A jovem de 25 anos prefere não ser identificada. Ela conta que frequentou a igreja onde Davi Passamani era pastor por dois anos. E em 2016, quando tinha apenas 18 anos, teria sido vítima de assédio. Na época, ela vivia uma crise no namoro e conta que Davi conseguiu o número do celular dela num grupo de aconselhamento de casais. Ele conversava comigo normal, só que depois ele começou a fazer perguntas mais referentes a como era a relação sexual entre eu e meu ex. Foi quando ele me pediu uma foto do meu corpo, ele já pediu, e também perguntou como é que eu me expressava na hora de gemer com o meu ex. Semanas depois, o assédio teria ficado mais intenso por meio de chamadas de vídeo. Ele me mostrava as partes íntimas, me falava que ele estava excitado, ele perguntava, vocês já se tocaram hoje? Era a pergunta que ele mais fazia. Com medo, ela saiu da igreja e só decidiu procurar a polícia quando soube que uma amiga também era vítima do mesmo pastor. Na hora que ele ligou para ela por chamada, foi na hora que o namorado dela pegou e começou a gravar também. Então, quando eu vi que já tinha uma pessoa que estava à frente disso e que poderia me ajudar a denunciá-lo, foi onde eu tive coragem. Davi Vieira Passamani foi preso preventivamente nesta sexta-feira por uma importunação sexual cometida em dezembro de 2023. O suspeito é investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher por denúncias de assédio registradas a partir de 2020. Ele passou por audiência de custódia e a justiça manteve a prisão. Essa prisão veio para quebrar o paradigma também de descredibilizar a palavra das vítimas. Como nós vimos nos outros casos, uma vítima foi tratada como sonsa e a outra como mentirosa. Então, a Polícia Civil vem dar uma resposta efetiva para a população de que as vítimas são tratadas na Delegacia da Mulher com a única qualidade que elas devem ser de vítimas, não qualquer outra coisa. Então, percebeu-se sim que essa atividade praticada por ele colocava em risco outras mulheres, porque era neste ambiente que ele recrutava suas vítimas. Não era em casa, não era no supermercado, era no seu exercício religioso. E por este motivo, a Polícia Civil representou pela prisão que foi chancelada pelo Ministério Público e decretada pelo Poder Judiciário. É a terceira vez que Davi Vieira Passamani é investigado por crimes sexuais contra fiéis. O advogado dele questiona as provas apresentadas no inquérito policial e considera a prisão do cliente ilegal. Não foi entregue no ato do decreto de prisão, da execução da prisão, a decisão judicial que fundamenta, assinada pelo juiz, a prisão dele. A delegada se negou a entregar esse documento e forneceu uma certidão dizendo que não o entregaria. Esse requisito é indispensável para a validade dessa prisão. Em relação a esse ponto, nós apresentamos habeas corpus para combater essa ilegalidade. Obrigado.